Após o final de semana com 4 shows, Léo Santana voltou para casa e aproveitou para curtir a filha Liz, que teria o chamado de papai pela primeira vez. E claro, você confere tudo agora. Papai, você falou papai? Você falou papai? Buenas dias, tarde, desculpa, ele diz já em casa, graças a Deus, cansado não, além, me dá um cheiro em Lelica, a minha Lelica está dormindo, cheio de saudade para vê-la. Abençoada semana para nós, Deus abençoe cada um de vocês, saúde, prosperidade e realizações, beleza? Beleza, aproveitar e agradecer a todas as cidades que esse final de semana passamos. Primeiro Rio de Janeiro, para as peças do devedeiro de propósito, obrigado RJ. Quarta-feira estávamos onde? Melhor dizendo, quinta-feira. Lá em Sumaré, São Paulo, muito obrigado, no rodeio de Sumaré, São Paulo, depois sexta-feira fizemos... Caramba, onde foi que fizemos, cara? Pera aí, gente. Deixa eu me lembrar. É isso, foi quarta-feira Rio de Janeiro, participação por dia de propósito, quinta-feira Sumaré, São Paulo, sexta-feira Recife, Pernambuco, Carvalheira, um sábado Porto Seguro e ontem Nova Ponte, Minas Gerais. Cheguei também achando que ia encontrar a Nene aqui. Nene já está no Rio de novo, mas pelo menos volta nessa madrugada, a gente vai dormir juntos. Saudades também. Papá, mamãe. Papá. 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 Ei? Quem é essa coisa linda aí? Quem é essa coisa linda aí? Ei. Quem é essa princesa aí, Zunha? Deixa eu te falar, é muito papai diabo. Papai diabo muito, meu. Papá diabo. Papai diabo. Papai diabo. Papai diabo. Papai diabo. Papai diabo. E aí? Quem é essa coisa linda? Doctora. Amor, porém? Faz essas histórias Eita que história toda Mata essa boca E agora Deu até zoom Vai E desespero aí Pra fazer stories Vai Vou fazer stories aí Ok Tá fumando hoje Tá doida E aí 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 Papai Eita beijo gostoso Babado Papai Papai Você falou papai Você falou papai E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí